Suas lágrimas não comovem, os palhaços não se entregam Se tiver uma fita boa, liga que os menino pega Do lado de cá, Julião, Visão em Ação Tô aqui pra deixar um salve aí pro meu parceiro Venâncio, certo? Tá aí divulgando o rap nacional Em breve tem lançamento do grupo Visão em Ação, firmeza? Se inscreve aí no canal e acompanha o trampo do moleque Que é só progresso, família Tamo junto, paz!